A gente até tá bom, mas parece que não A gente tentou, mas não deu Você desacreditou, mas tinha outras opções Timos de quase tudo, mas você não gerou Finge que não entendeu, mas isso fere Isso me fere, me fere também Isso não dá Eu não vou me acostumar Não vou me acostumar Para onde foi a nossa paz Seus abraços não existem mais Dor que não consigo suportar Não sei mais e quero seu perdão Seu perdão Seu perdão Agradeço por tudo que você nos ensinou Por tudo que você ensinou Todas as grandes coisas que tu me fez perceber Fico entristecido Porque isso chegou ao fim Memórias de memórias De um tempo que pareceu Eterno, pareço eterno Isso não dá Eu não vou me acostumar Eu não vou me acostumar Não vou me acostumar Para onde foi a nossa paz Para onde foi a nossa paz Seus abraços não existem mais Dor que não consigo suportar Não sei mais e quero seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501